Quer dizer então que o homem voltou pro jogo, rapaziada? O Nika, o Joy Boy, o Luffy Gear 5 voltou pro One Piece Booty Rush. Véi, isso aqui é insano, tá? Isso aqui é insano e muito bom porque é o personagem mais forte do jogo. É o personagem mais completo. Então, véi, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Eu tô bem curioso pra descobrir quantas cópias eu consigo pegar do Luffy Gear 5 com 3 mil diamantes. 3 mil diamantes. Mano, eu vou torrar 3 mil diamantes nesse banner. Será que eu consigo deixar ele maximizado? Será que eu consigo pegar apenas uma cópia? Vamos descobrir isso hoje, rapaziada. E a Bandai tá generosa, tá, rapaziada? Porque eles deram aqui, ó, 50 diamantes, velho. Já pega aí, já tenta garantir o Luffy Gear 5 com esses diamantes. Comenta, inclusive, quantos diamantes vocês vão gastar. Gastaram, no caso, né? Pra pegar aí o Luffy Gear 5, se for sumonar, né, velho? Porque eu sei que é complicado, mano. Pegar diamante nesse jogo é muito complicado. Tô bem curioso pra descobrir quantas cópias do Luffy Gear 5 eu vou conseguir pegar com 3 mil diamantes. Espero que pelo menos umas 3 cópias aí. Mas eu sei que vai ser bastante difícil porque é um personagem extremamente raro. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar aqui pegar, mano, pelo menos 3 cópias aí que eu já vou ficar, mano, satisfeito. Satisfeito. Já deixa o like aí se você quer ver mais conteúdo desse tipo aqui no canal. Conteúdo de sumons, né, velho? E se inscreve no canal também pra você vir fazer parte do bando e continuar recebendo muito conteúdo de jogos de One Piece, beleza? Vamos lá, começar. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Me traz o... Nossa Senhora, velho. Já começamos bem. Já começamos bem. E seguinte, rapaziada. Eu vou tentar aqui esquipar o máximo possível porque eu não quero perder tempo dessa vez sumonando, não, velho. Eu vou ver os indícios e já vou esquipar, tá ligado? Mano, o indício aqui veio até que bom. O GR veio 14, mas deixa eu ver aqui a cor do pool. Pera aí. Ó, a cor do pool veio boa. Vou esquipar aqui. Nossa, esse ataca, mano. Pra quem não sabe. O Luffy é um personagem que troca de classe, né? Mas a primária ali é defender. Veio aqui o... Monkey de Luffy e o Lau, né? Velho, aliança pirata. Massa demais. E veio só ele mesmo. Só ele de 4 estrelas. Tudo bem, tudo bem. Vamos, 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 Luffy. Vamos, Luffy, ó. Bauzinho de madeira. GR. 14, mano. Meu Deus do céu. Indícios péssimos. E só veio personagem meme. Só personagem meme. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Ó, indícios. Mano, começou bem aqui, né? Bauzinhos dourados. Bandeirinha dourada. GR 32, pelo amor de Deus. Nossa, GR 14, mas... É, a cor do pool também não veio boa. Mas veio um attacker. Um attacker 4 estrelas. Deixa eu ver aqui quem é. Name de... Nossa, Name de Onigashima. É isso, né? O Edwano. De Onigashima, né? De Onigashima com o Zeus ali. Massa, velho. Eu acho que só veio ela mesmo, né? Só ela de 4 estrelas. Tudo bem, vamos continuar. Luffy, Luffy. Nossa senhora, esquipar aqui. Ó, ainda veio um attacker, mano. Ainda veio um attacker aqui. 4 estrelas. Nossa, Jack? É o Jack, né? Jack, rapaziada. Nossa, velho. Pelo menos veio um 4 estrelas, porque o indício ali era péssimo. Mais um summons péssimo, mais o GR ali veio 32. Será que veio alguma coisinha aqui? Será? É, não veio. Mais um summon péssimo, irmão. Péssimo. Opa, bauzinhos dourados. Bandeirinha preta. GR 27, mas a cor do pool... É, não veio boa, rapaziada. Nossa, só personagem meme. Só meme, só meme. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Me traz o Gear 5 aí, velho. Eu quero pegar ele, sei lá, com 500 diamantes, velho. A primeira cópia, irmão. Vamos, vamos, vamos. Bandeirinha dourada. Bauzinhos de madeira. GR 14. Nossa senhora. Ó, veio um defender. Será que é ele? Não acho que é, velho. Nossa, sabe? É tipo, difícil, né? Difícil ele vir com um indício tão ruim. Pode acontecer, mas difícil. Difícil. Veio só o Corazon aqui mesmo, de 4 estrelas. Beleza. Continuar aqui. Bauzinhos dourados. Bandeirinha preta. GR 14. Nossa, velho. Meu Deus. Nossa, eu acho que tá sendo um dos piores sumos que eu tô fazendo, cara. De verdade. Que, mano, que péssimo. Que péssimo. Bauzinhos de madeira agora. Bandeirinha vermelha. GR 14. Nossa, mais um sumos péssimo. Só tá vindo meme. Só meme, só meme. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Me traz uns 2 4 estrelas aí, pelo amor de Deus, velho. Ou vem personagem meme, ou vem só um 4 estrelas, tá ligado? Nossa, horrível. Horrível, rapaziada. Espero muito que vocês tenham mais sorte que eu. Ó, finalmente veio um indício perfeito. Nossa, só porque eu falei, velho. Só porque eu falei, cara. Vamos defender aqui novamente o... Ah, tá, porque eu quero o coração novamente. Mas é o Kid de Onigashima. Onigashima. Kid de Onigashima. Mais um 4 estrelas. Finalmente, né? 2 4 estrelas. No corredor aqui, ó. Quem é? Ah, mano. A Ivankov, cara. Ah, não, cara. O jogo precisa urgentemente passar por um remake, sabe? Esses personagens antigos precisam de buffs. Porque são injogáveis. Eu nunca... Mano, eu acho que eu nunca vi ninguém jogando com essa Ivankov. Nunca. Nunca. Simplesmente nunca. Mais uma puxada meme aqui, beleza? Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Bande... Nossa, velho. Bandeirinha o quê? Bandeirinha. Baluzinhos de madeira. Bandeirinha preta. GR 32. Nossa, cor do pool. Nossa, velho. Nossa, mano. Nem pode vir uma cor do pool boa, sabe? Nem pra isso. Yuffi. Yuffi. Nossa. Não dá. Não dá. Não dá, Luffy. Assim não dá, Luffy. Bora, Luffy. Agora vai. Agora vai. Bandeirinha dourada. Bauzinhos de madeira. GR 32. Vamos. Cor do pool boa. Cor do pool boa. Pelo amor de Deus. Nossa, Cor do pool veio boa. Vamos. Vamos. Um ataque. Calma. Pode vir mais. Pode vir mais. Quatro estrela. Brulhi. Nossa, não é Brulhi. Não é o... Nossa, esqueci o nome dele. É de Skype. Nossa, como é o nome dele? Calgara. Ok. Ó, ó. Mais um. Mais um. Corredor aqui. Quatro estrela. Nossa, quem é esse? Ah, não. A Otama e o Koma Kiko. Koma Tio. Sei lá. Tipo, é engraçado. Eu não sei o que falar desse personagem. Tipo, eu não esperava. Não esperava que eles fossem chegar no Boat & Rush. Mas, tipo, irrelevante. Inrelevante. Só veio eles dois mesmo de quatro estrela. Tudo bem. Bauzinhos dourados. Bandeirinha vermelha. GR. 32. Quando o pool... Nossa, veio coisa boa. Veio coisa boa. Ataque. Tudo bem. Vamos lá. Quem será? Poxa, quem é esse? Luffy de Wano, né? Luffy com a espada lá, velho. Esse Luffy é engraçado. Esse Luffy é engraçado. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa. Um Defender. Será que é o Luffy? Luffy Gear 5? Nika? Nika Mode? Nossa, não é, né? Não tem como, velho. Luffy não é tão gordo assim, velho. Quer dizer, com todo respeito ao Jimmy aí, velho. Desculpa aí quem... Não, desculpa. Desculpa. Foi mal. Passei do limite. Passei do limite. Nossa, veio mais um quatro estrela, ó. Defender. Quem é esse? Ah, cara. Ah, não, 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 não. Vou até esquipar aqui, velho. Pelo amor de Deus. Veio três quatro estrela. Beleza. É interessante. É bom. Mas nenhum que eu goste. Nenhum. Só o Jimmy mesmo que dá pra jogar ainda. Balzinhos dourados, bandeirinha vermelha, GR32, Kodupu. Kodupu não veio boa, mas veio um quatro estrela, um corredor aqui, ó. Vamos ver quem é. Ah! Nossa, eu quase... Nossa, eu quase gritei aqui agora, rapaziada. Só que, tipo, não fazia sentido ser o Luffy Gear 5 porque ele não é o corredor. Mas quando apareceu a fumacinha... Nossa, velho, engana, viu? Engana muito. Veio mais um quatro estrela aqui, ó. Um attacker. Deixa eu ver quem é. Quem é esse? Nossa, Katakuri. Mano, é um personagem que deveria ter uma nova versão, pelo menos um remake aí, um buff. Porque, mano, Katakuri, velho. Katakuri é um personagem muito brabo e, tipo, ninguém joga com ele porque o personagem é um meme. É um meme aqui no jogo. GR32, balzinhos de madeira, bandeirinha preta, Kodupu não veio boa. Mas veio aqui, ó, um attacker. Mano, tá vindo muito attacker. Tá vindo muito attacker. Nossa, Chopper. Chopper é o quê, cara? É... O Karate não, esqueci o nome dessa forma dele. É o Chopper... É... Arma Point, né? Nossa, velho. Pô, poderia vir qualquer coisa, mano, mas veio logo um Chopper, mano. Na moral, velho. Se pelo menos fosse jogável... Aqui é skip na certa, né? Antes de começar, eu já queria clicar no skip ali, velho. Só meme, só meme. Mil diamantes foram gastos, hein, rapaziada? Nossa senhora. O nosso nome. O Sumo Meal é essa porcaria. É essa porcaria? Ah, não. Aí vai vir o Luffy Gear 5 pra me refutar. Nossa, que susto. Ainda bem que não veio, velho, porque eu ia... Mano, eu ia ser muito refutado. Veio o... Nossa, esqueci o nome dele. Bartolomeu, né? Que é o fanboy lá do Luffy. Que, mano, os fãs de One Piece falam que ele é a... Tipo, eu acho que o Oda criou esse personagem pra ser meio que os fãs de One Piece dentro da obra, tá ligado? Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Luffy. Luffy. Balazinhos de madeira. De R27. Quando... Ah, não, velho. Só meme. Tô cansado desses Sumo Memes, velho. Não deveria existir esses Sumos Memes, na moral, velho. Se é frustrante pra mim gastar, tipo, 50 diamantes e vir um Sumo Memes, imagina, tipo, quem só tem 100 diamantes, 200 diamantes. É muito frustrante, irmão. É muito frustrante. Porque é muito difícil você conseguir diamante nesse jogo. É muito difícil. Mais um Sumo Memes, quer ver? Aí, ó. Só mais um. Mais um Sumo Memes. Beleza que veio ali a Nami, né? A de Onigashima. Mas mais um Sumo Memes. Mais um Sumo Memes. Será que eu vou gastar 3 mil diamantes e não vou pegar nenhuma cópia, rapaziada? Nossa senhora. Mentira isso, né, velho? Aqui tem indícios bons, né, velho? Vem o Perfeitinho. Perfeitinho. Vamos lá. Sumos Perfeitinho. Espero que venha alguma coisa boa aqui. Ou pelo menos, sei lá, 3, 4 estrelas aí. Ó, veio o Sabo e a Koala. Beleza. Muito massa aqui esse personagem. É muito massa o personagem que é 2 em 1, tá ligado? Eu acho muito massa. Viu aqui também o Enel. Um personagem que deveria, né, mano? Voltar pra obra e ter uma nova versão aqui no jogo, tá? Porque, mano, Enel. Muito divertido jogar. Viu aqui mais um ataque. Nossa, velho. Péu. É sério isso? O Péu, mano. E veio mais um, ó. Mais um 4 estrelas aqui, ó. Corredor. Quem será? Quem é esse? Oxi. Quem é esse? Ah, não. Kaku, mano. Nem pra ser o novo Kaku lá, o da CP0. Meu Deus. Ok. E veio 4 personagens, 4 estrelas, mas... Tudo meme. Tudo meme. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Agora, agora é a hora. Agora é a hora, mano. Mano, não quero saber dos indícios. Vai vir o Luffy Gear 5. Por favor, vai vir. Vai vir. Balzinhos de madeira. Nossa, bandeirinha dourada. GR. Falei GR. Eu queria falar a cor do Pum, tá ligado? Veio aqui novamente a... A Otama com o Koma Kiko. Com a Tio. Sei lá como isso se pronuncia. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Isso. Isso. É assim que eu gosto. Balzinhos dourados. Bandeirinha dourada. GR. 27, velho. Mas a cor do Pum veio boa. Calma. Tem chance. Tem chance. Calma. É o primeiro aqui. O primeiro 4 estrelas. Corredor. Vamos ver aqui quem é. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Tanto corredor bom. Vem a Vivi e o Karu lá de Alabasta. Ninguém nem joga mais com isso, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Acho que ninguém. Parabéns, Bandai. Parabéns, velho. Só um 4 estrelas. Só um. E o Fih, na moral, velho. Na moral, na moralzinha. Me manda um personagem bom aí, velho. Só tá vindo um meme. Eu acho que não veio um personagem bom. Um personagem assim que eu falo. Não. Esse personagem aqui é bom. É meta. Dá pra jogar. Absurdo. Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Deixa eu ver agora o que vai vir aqui. Nossa. Esquipar logo. Meu Deus do céu. Isso aqui dá um ódio. Dá um ódio. Que, mano. Quem... Mas, mano. Não, na moral. Quem sente raiva quando vem esse Summons meme? Comenta aí. Na moral, comenta. Só comenta. Que eu quero, mano, compartilhar a nossa dor. Tá ligado? Vamos compartilhar nossas dores. Lufi. Lufi. Isso. Isso. Pelo menos não é aquela puxada meme, né? Bauzinhos de madeira. A bandeirinha dourada ali. Geri. 14, né? Esquipar. Opa. Veio coisa boa aqui, ó. Nossa. Um ataque. 4... Oh. Ah, não. Não vou reclamar. Aí, ó. Finalmente. O primeiro. Mano. 1.500 diamantes gasto pra vir o primeiro personagem que eu falo assim. Não. Vem um personagem bom, rapaziada. É o Sabo. Ataque. Já foi um dos melhores atakers aí do jogo. Dá pra jogar. É jogável. Finalmente. Finalmente vem um personagem bom. E é eu, né? Eu no jogo aí. É o Sabo. Sabão. Vamos, Lufi. Vamos, Lufi. Vamos, Lufi. Me traz aí o Gear 5, velho. Tua versão mais poderosa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Caramba. Nossa. Mais uma puxada meme. Lufi e Lufi. Nossa. Parece que toda vez que eu faço essa vozinha falando Lufi e Lufi, ele me dá a pior puxada que existe. 1.500 diamantes foram gastos, tá, rapaziada? Com essa puxada aqui, ó. E olha o que o jogo me dá. Olha o que o jogo me dá. Só personagem. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Só personagem meme, tá? Só personagem meme. Só personagem meme. Vocês não vão me refutar, jogo. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ó. Veio 2 4 estrelas, pelo menos, né? Que é o Lufi e Snakeman e o Jinbe ali de... Nossa, eu até esqueci que Jinbe é isso. Eu acho que é de Onigashima, né? Onigashima. E é meme. Só meme. Só meme. Mais uma puxada meme aqui pra conta. Vamos lá. Contando. E contando. E contando. Vamos continuar. E o fi... Ah, não. Eu ia falar. Ah lá. Tá vendo? Toda vez que eu faço essa voz, vem só meme. Mas agora, é. Só vem meme mesmo. Só vem mesmo. Não, não. Nenhum 4 estrelas. Nenhum. Nenhum. Eu vou nem fazer mais a vozinha. Eu vou falar Lufi. Lufi. Oh, Lufi. Traz aí, Lufi. Fala normal aqui, ó. Lufi, me traz um personagem bom? Lufi. Por favor, Lufi. Ó. Vamos, Lufi. Pelo amor de Deus. Nossa, quando eu vi magrinho ali, eu falei. Nossa, é o Gear 5. Mas é o Brook, cara. Quase, rapaziada. Tá vindo. Tá vindo. Eu não acredito que eu vou gastar 3 mil diamantes e não vou pegar uma cópia, véi. Uma cópia. Uma cópia. Uma cópia. Eu não acredito. Eu não acredito. Que isso, cara? Que isso, velho? Meu Deus do céu. É sério isso? É sério? É sério que não vai vir um Lufi de Year 5? Eu não acredito, cara. Estamos chegando já a quase 2 mil diamantes gastos. E, mano, não veio nem personagem bom. Eu acho que é o pior vídeo de sumos da história do canal. O pior. Vamos, Lufi. Vamos, Lufi. Vamos. Isso, isso. Vai. Bauzinho de madeira. Bandeirinha preta. Magia R27. Quando eu não ver o boi, esquipar aqui. Personagem meme. Tudo bem. Tudo bem. Eu aceito. Pode vir personagem meme. Não vou ficar reclamando mais, porque parece que quanto mais eu reclamo, é pior. É pior, véi. Vou estar esquipar aqui. Quero nem ver o indício. Quero nem ver o indício mais. Vamos lá. Ataque. Meu Deus do céu. Chopper. Chopper de que? De Natal. Meu Deus do céu, cara. Tanto personagem pra vir, véi. Vamos. 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 Isso. Isso. Bauzinhos dourados. Bauzinho dourado. Bandeirinha vermelha. GR 32. Kodupu. Nossa, vai vir. Por favor, venha. Ataque. 4 estrela. Quem é? Frank D. Uano, né? Acho que é de Uano. Acho que nem... Nigashima. De Uano ou Nigashima? É. De Uano. Beleza. O Nigashima é ele na moto, né? E veio também o Sabo novamente. E veio aquele personagem lá. O Calgara de Skypie. Bauzinho de madeira. Bandeirinha vermelha. GR 32. Kodupu. Kodupu veio boa. Calma. Um corredor. Deixa eu ver aqui quem é. Quem é? Quem é? Nami de... De... Nossa, Nami timeskip, véi. Essa Nami aqui é antigassa, irmão. Antigassa. Veio aqui mais um corredor. Calma. Deixa eu ver aqui quem é. Quem é essa? Olha lá, Nami novamente isso aqui agora. Nami de... Só porque eu reclamei, né? Aí veio a Nami de Uano. Veio também essa personagem aqui, rapaziada. Que é a Shinobu. Shinobu. 2.000 diamantes, rapaziada. 2.000... Mano, toda vez que é tipo 1.000, 1.500, 2.000, vem essa puxada meme. É incrível. Já virou rotina aqui nessa puxada. Vamos, 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 Luffy. Nossa, mais um. Nossa, mais uma. Mais uma puxada meme. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Isso, isso. Bauzinho de madeira. GR32, Kodupu. Nossa, veio horrível. Vamos ver o bandeirinha dourada, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Attacker 4 estrela. Quem é isso aqui? Nossa, vamos ver. Deus Bug, rapaziada. Deus Bug, mano. Deveria ter uma nova versão do Bug, né, mano? Agora que ele se tornou Yonkou. Seria interessante um Bug X. Imagina, velho. Quem quer esse Bug X, velho? Comenta aí. Eu queria muito. Eu queria muito. Seria massa se ele lançasse, tipo, um personagem 3 em 1. Cross Guild, tá ligado? O Bug, o Crocodile e o Mihawk. Seria, nossa, seria absurdo. Seria absurdo. Quem sabe aí eu tô dando spoiler, né, velho? Do futuro aí, mano. Talvez eles lancem. Talvez eles lancem. Vamos ver aqui quem veio. Mano, eu acho que é a puxada que eu mais peguei a Attacker. Não é possível, cara. Ó, a Kaino. Mas é a Kaino anti-gasso. Anti-gasso. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Mais uma puxada meme, ó. Ó, o Defender. Será que é ele? Não é, né, velho? É o Mihawk que tava comentando. Ah, esse Mihawk aqui dá pra jogar, velho. É jogável, é jogável. Dá pra brincar com ele ainda hoje, tá ligado? Tipo assim, hoje em dia ainda dá pra brincar com esse Mihawk aqui, tá ligado? É um personagem até que fortezinho. Vamos, vamos. Com essa puxada aqui eu completei ali o Scott Points. Eu acho que o Luffy nem tá garantido, velho. Eu acho que o Luffy nem veio garantido. Eu não tenho certeza, porque eu nem cheguei a ver isso aí. Mas se ele vier garantido, eu acho que é papo de 3.200 diamantes, 3.600. É por aí, é por aí. Veio nada aqui, né? Como sempre. Puxada meme. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Bauzinhos de madeira. Bandeirinha preta. GR-32. Quando pulo. Não veio o gol. Esquipar aqui. Mais uma puxada meme. Vamos, 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 vamos. Esquipar aqui logo que eu tô... Mano, já tô sem paciência com essas puxadas meme. Já tô sem... Nossa, zero paciência, irmão. Zero paciência. Só uma olhada aqui. Nossa senhora. Ó, já veio um Defender. É só pra me iludir, né? É só pra me iludir. Nossa, que susto, cara. Que susto. Eu pensei que era o Luffy, véi. Meu Deus. É o Enel ali na sua transformação. Vamos, 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 Luffy. Vamos, Luffy. Esquipar aqui logo. Mais uma puxada meme. Vamos, 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 vamos. Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu. Que puxada horrível é essa que está... Mano, só tá vindo. Eu tô incrédulo. Incrédulo. Já vou esquipar, rapaziada. Tô sem paciência já. Tô sem paciência. Ó, Defender. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui quem é. Zorão de... Nossa, time skip, cara. Nem pra ser um Zoro de Dressross. E veio três, quatro estrelas. Apesar que veio repetido, né, rapaziada? Veio aqui duas versões. Duas cópias, na verdade. Du... Du... Esqueci até o nome dele, mano. Kawamatsu. Sei lá como é que se pronuncia o nome dele. Mas é do clã Kozuki. Mais uma puxada absurda aí, né, velho? Perfeitinha aí, ó. Vai vir o... Nossa, vai vir o Luffy Gear 5. Relaxa. Vai vir. Olha lá. Defender. Luffy Gear 5. Luffy Gear 5, veio. Veio. Eu já tô coringando, irmão. Vamos, Luffy. Me traz o Luffy Gear 5, cara. Nenhuma cópia. Nenhuma cópia. Eu vou pegar logo três cópias, rapaziada. Vai ser logo três cópias de uma vez assim, ó. Com esses quatro de quatrocentos diamantes que sobraram. Mas eu tenho mais diamantes, tá, rapaziada? Eu vou ver aqui quantos diamantes é pra pegar o garantido. Eu vou pegar ele, nem que seja no garantido. Nem que seja no garantido. Eu acho que é 3.600. Eu acho que eu tenho o diamante suficiente ali na box, tá ligado? Porque eu não peguei tudo, tudo, tudo que eu tinha. Eu só peguei ali os 3.000 pra ficar bonitinho no vídeo. Porque eu achei, realmente, que eu ia conseguir pegar, sei lá, duas, três cópias do Luffy Gear 5 com 3.000 diamantes. Mas eu não peguei nenhuma cópia até agora. Pra vocês verem como é absurdo o sistema gacha desse jogo, velho. Tipo, eu não apoio, não glorifico. Tipo, mano, pra conseguir diamante nesse jogo é muito difícil, cara. Muito difícil. Todo mundo quer ter os personagens bravos. Todo mundo quer ter os personagens ex. Beleza aqui, são personagens ali extremamente raros, mas não devia ser tão difícil, velho. 3.000 diamantes, você não pegar uma cópia. Uma cópia, irmão, é um absurdo, é um absurdo. Vamos, Luffy, vamos, Luffy. Mais uma puxada horrível, horrível. Continuar aqui sem perder tempo. Porque eu quero, mano, pegar pelo menos uma cópia. Nem que seja no garantido, tá ligado? Deu uma puxada boa aqui. Não sei se foi perfeita, mas... Ah, mano, peguei. Peguei, rapaziada! Peguei, rapaziada, caramba! O homem, é o homem aí, velho. Luffy, Gear 5, Unica, Joy Boy, mano. Finalmente, gastei o quê? Nossa, 2.800 diamantes, mais ou menos, pra conseguir a primeira cópia. A primeira cópia do Luffy. Meu Deus do céu, que absurdo. Que absurdo. Mas pegamos a primeira cópia. Calma que pode ter mais. Calma que pode ter mais. Vamos, vamos, vamos. Já vou esquipar aqui logo, sem perder tempo. Será que é ele de novo? Vai vir tudo um atrás do outro? Será? Não é, velho. É o Sem Tomaro, beleza? Vamos, Luffy, vamos, Luffy, vamos, Luffy. Me traz aí mais uma cópia do Luffy Gear 5. Quero pelo menos duas cópias. Duas cópias, velho. Duas cópias já fez, já é interessante, né? Já é interessante. Pegamos aqui a nossa... A Roby de Alabasta, velho. Nossa senhora, que personagem antiga. Vamos, vamos, vamos. Esquipar logo aqui. Veio nada, tudo bem. E agora, rapaziada? E agora? 50 diamantes que sobraram dos 3.000 diamantes. Calma que eu vou pegar mais diamantes. Vou gastar pra pegar pelo menos mais uma cópia aí, não garantido. Só que os 3.000... Mano, os 3.000 diamantes se foi aqui. Se foi aqui. Será que eu vou pegar ele? Mais uma cópiazinha? Será? Será? Vou ver aqui. Kid. Calma, deve ter vindo mais, né? Por favor, venha mais um, mais um, mais um. Só pra me iludir. É. Não viu, rapaziada? Meu Deus do céu. 3.000 diamantes e pegamos apenas uma cópia do Luffy Gear 5. Eu vou sumonar mais, tá? Vou aqui pegar mais diamantes aqui na box pra tentar pegar. Tentar pegar não, né? Eu não sei se... Quer dizer, eu vou ver aqui se ele veio garantido. Se ele veio garantido, eu vou pegar aqui pelo menos mais uma cópia, rapaziada. Se foi, 3.200, né? Porque eu só tô com 380 diamantes agora. Na verdade, eu acho que eu tenho mais. Tenho mais, rapaziada. Pera aí, tenho mais. Tenho mais diamantes. Tenho mais diamantes aqui na bag. Olha lá, ó. Peguei 800 diamantes, velho. 839, né? Pra ser exato. Então, se ele veio por 3.600 garantido, eu consigo gastar 600 diamantes ali e pegar mais uma cópia, beleza? Deixa eu só ver aqui se ele veio garantido, né, rapaziada? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que veio, né, mano? Não é possível que os caras não botaram lá. Veio garantido sim, velho. Veio garantido. Só não sei quantos diamantes eu vou ter que gastar aqui, né? Ué, rapaziada. Eu fiz uns cálculos aqui e eu acho que é 3.000 diamantes. 3.000 diamantes. Você já pega ele garantido. Então, eu já tenho os tickets necessários. Exatamente aqui, ó. 60. E pra gastar é 20. Eu tenho que gastar 3 vezes, né? Deixa eu ver aqui, ó. 20, 20, 20, 60. Já tenho. Já consigo pegar ele garantido, velho. Vamos pegar aqui, então, mais uma cópia do Luffy Gear 5, rapaziada. Mano, não vou nem perder tempo, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não vai vir, né? Não vai vir aqui nesses dois primeiros steps. Mas, no terceiro step, ele vai vir com toda a certeza do mundo. Gostei, velho. Nossa, eu pensei que o garantido dele ia vir por, sei lá, 3.600. Ou ele nem ia vir garantido, sabe? Nossa senhora, velho. Vim Karu nesse... Nossa, no segundo step, irmão. Nesse banner. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. Venha, Luffy. Venha, Luffy. Venha, venha, venha. Nossa senhora, velho. Então, pegamos duas cópias, né, rapaziada? Dá pra incluir aí essa segunda cópia do Luffy Gear 5 nos 3.000 que eu queria gastar. Então, velho. Pegamos aí duas cópias do Luffy Gear 5 com 3.000 diamantes, velho. Nossa senhora. Muito massa. Muito massa. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já deixa o like. Se inscreve no canal. Vem fazer parte do bando. Conseguimos aí, então, duas cópias apenas. Um no Summons ali e um no Garantido. Mas tá valendo, né, rapaziada? Tá valendo. Espero que vocês tenham mais sorte e vejo vocês no próximo vídeo. Assiste esse vídeo aqui, ó. Se você quer, mano, conferir a gameplay do Luffy Gear 5 na Rank SS. A Rank mais alta do jogo. Gameplay de qualidade, rapaziada. Assiste aí. Assiste aí que vale a pena. Fui, fui, fui! Fui, fui!